Música Eba, vou ver se tem uma empanada, gente. Ei, 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 Rafaela, não. Comi agora só na hora do jantar, hein, garota. Não exagera não, Rafa. Depois você engorda e vai ficar chorando que a roupa não tá cabendo. Nem umazinha, mãe. Fazer o seguinte, na hora do jantar eu mando subir uma empanada, aí você come com a comida. Agora não dá pra ficar comendo, comendo, comendo o dia todo. Gente, cadê o Garcia, hein? O seu Garcia subiu pra descansar um pouco porque o trabalho aqui foi puxado. Minha filha, uma mesa pra 50 pessoas reservadas. Tá uma loucura. Uma reserva muito boa, hein? Dinheirinho entrando. Já falei, primo, você vai acabar ruim. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessas nem brincando. Porque vai que aquele vagabundo ouve, em vez de 100 mil, vai me pedir 150, sei lá. Mãe, vou subir, tá? Tá, já tô subindo, filha. Vem cá, não quer subir comigo, não? Porque a gente pode conversar, posso te contar dos meus planos. Porque aqui não... Não, vamos lá, claro. Fala. Ué, não sei. Ô, Soraya, eu não tinha estacionado o carro vermelho aqui agora, menina? Hã? Cadê o carro, gente? O carro? Ele tava ali agora, Dora. Não, peraí, gente, não é possível. Soraya, pelo amor de Deus. Não, peraí, eu não tô louca. Garota, eu não parei esse carro aqui. Claro que tava aqui, né, Dora? Roubaram. Que roubaram? Ninguém rouba carro aqui em busco. Que roubaram? Ô, Zé, tu não viu o conversivo vermelhinho parado aqui? Vi, foi um homem aí que levou. Foi um homem que levou. Que homem? Um homem de barbicha com cabelo comprido. Foi ele. Não é possível. Não é possível. Foi ele. Foi ele. Só pode ter sido ele. Olha, ele viu a chave na ignição, entrou no carro, meteu o pé, foi embora. Meu Deus do céu, e agora? O que eu vou falar pro Garcia? Calma, Dora. Que calma, eu tô ferrada, garota. Que calma. Desgraçado. O que é? Não, eu esperei você o dia inteiro. Desde cedo, você falou que a gente ia passear no calçadão. Só depois, você ia pro hospital, fazer a cirurgia. É verdade, falei sim. É que eu acabei tendo que ir antes pro hospital aqui, ó, como paciente, não como médico. Ah, então. Machucou? Não, não era demais. Nada demais. Acidente doméstico. Bom. Então, você não fez a cirurgia? Não. Não fiz. É, quase que o operado fui eu, né? Nossa, Miguel. Que maluquice isso, hein? Você é um cirurgião. Você tem que cuidar dessas mãos mais do que tudo. Eu sei. Eu sei. Não, esquece isso, tá? Foi um corte superficial. Depois eu mandei o neto ficar lá de assistente pra mim. Ficou ferido ali. Mas tinha que te falar de mim, fala de você. Como é que você tava, gente? Ah, eu... Acho que eu tô melhor. É, eu passei com a minha mãe. A gente sentou ali na areia. Ficamos bem pertinho do mar. Tomamos água de coco. E bom. E bom. É assim que se faz. Muito bem. Você sabe que você tá com uma cor melhor? Não sei. Você sabe, né? Sem maquiagem, assim, naturalmente. Daqui a pouco você tá toda broseal. Não parece. Acho que eu posso usar biquíni, Miguel. Se você pode usar biquíni, você deve usar biquíni, senhora. Ah, tá bom. E se depender de você, eu posso tudo. Até sair correndo pela praia. Vem cá, meu braço. Pode contar um segredo? Como? Quando você chega, eu me animo muito. Então, eu tô indo pro Rio. Aliás, vamos, porque a Rafaela vai comigo também. Vamos passear? Não. Mas eu preciso ir por uma, duas semanas. Vou visitar uma amiga, vou dar uma arejada. Na verdade, eu tô precisando desse tempo pra mim. Entende? Claro. Ótima ideia. Inclusive, quando eu fui a Buenos Aires, fiz a mesma coisa, a minha arejada. Ótima ideia. Tem uma coisa na minha cabeça, Maradona, uns dois meses, e eu preciso te perguntar. O que foi? Olha bem pra mim. Não adianta mentir. Meu Deus do céu, Dorita. O que que é? Lembra aquela noite que a gente bebeu muito e a gente acabou perdendo um pouco a noção das coisas? Mais ou menos, Dorita. Mais ou menos. Pois é, na manhã seguinte eu tava na tua cama, né? A gente tava sem roupa. Você nunca falou comigo sobre esse assunto. Nem eu também. Eu nunca te perguntei nada sobre esse dia, essa noite. Mas agora eu quero saber. Aconteceu? Como assim? Você sabe muito bem do que eu tô falando, Maradona. Você é bem objetiva contigo. A gente transou? A gente fez amor? Dorita, eu nunca faltei o respeito a você. Nunca. Você sabe que eu nunca poderia fazer uma coisa assim. Só que essa noite, não sei, talvez pelo vinho, nos quisemos. Aconteceu. Como... Como... Completamente? Eu não queria falar com você, porque fiquei apavorado que você ficasse sangrado comigo, mas... Eu te juro pelo mais sagrado, Dorita. Eu não quis, eu não tentei. Aconteceu. Aconteceu, simplesmente aconteceu. Eu já sabia. Eu só te perguntei, porque... Eu queria ver se você ia mentir ou não pra mim. Mas eu já sabia. Como assim sabia? Porque eu tô grávida. Grávida? Grávida. Grávida, Dorita? Mas... Me conta. Isso é um milagre. Não, só pode ter sido naquela noite, né? O Rio tenta resolver isso. Eu quero tentar interromper essa gravidez. Porque aqui em Búzios não dá pra fazer uma coisa dessas. Nem pensar em cinco minutos e a cidade toda fica sabendo. Mas adianta te dizer que eu tô feliz com essa notícia. Que eu quero essa criança. Que eu não quero que você faça um aborto. Mas para! Para com isso! Você tá me deixando cada vez mais aflita. Cada vez mais culpada por pensar tão diferente de você. Em primeiro lugar, quem tem que querer essa criança sou eu, Maradona. Porque eu sou a mãe. Eu já sei, mas também não... Eu só quis te contar essa história porque eu não quero mais ficar te enganando com essa... Falsa gastrite, entendeu? Você poderia ter resolvido isso logo, me contando logo isso. É, mas eu não resolvi. Eu não fiz. Sabe, eu fiquei... Fiquei ali esperando. Sei lá, aconteceu um aborto natural. Aí ninguém ia ficar sabendo dessa gravidez, né? Mas não. Não aconteceu. Acho que agora chega pra mim. Sabe, chega. Tô... Tô cansada. Mas Dorita, isso é um avanço para nossa história. Você, né? Você é tão romântico. Você é romântico e passional como um tango. Mas eu não. Eu sou prática. Eu preciso ser prática. Também ando com saudades. Saudades do que eu nem vivi. Eu tava aqui, olhando essa foto aí. E me lembrei que eu nem curti a repercussão do desfile em Petra, no Brasil. O pessoal da agência tem ligado? Claro que tem. Ligam, ligam sempre. Saber como você tá e... Quando é que você volta. É. Tô aqui me remoendo há um tempão já, desde que a Ingrid veio te visitar. É, porque lembra? Vocês comentaram em foto, e-book, estúdio, não sei. Você não gostaria de fazer umas fotos lá no estúdio da Ingrid? Ô, mãe, eu falei isso de piada. Né? Pra ver se eu conseguia, sei lá. Descontrairia um pouco a Ingrid, mas... Não é hora. Né? Você tem certeza, então, que você quer deixar esse seu desejo pra amanhã? Tudo na minha vida ficou pra depois. É. É verdade mesmo. Ficou. Não tô aqui trivializando as coisas, não. Ficou mesmo. Concordo. Alguns planos tiveram que ser repensados. Fazer o quê? Vamos ter que esperar um pouquinho mesmo. Mas, apesar dessa constatação... Esse acidente, Luciana, ele não deu uma certa urgência pra você viver? Claro que deu. Ô, mãe. Você, eu vou te contar, você me cerca de todos os lados, hein? É claro que me deu. Deu porque eu percebi que tudo na vida pode mudar a qualquer momento. E eu me achava tão invencível, né? Então, não tô entendendo, Luciana. Pra que adiar seus desejos, sonhos, vontades, decisões? Pra quê? Por quê? Por quê? Por quê tem outros sentimentos, mãe, ainda maiores que me ingeçam? Tristeza. Medo. Vergonha. Então, vou te responder uma coisa. Você sabe por que que existe mãe? Sabe, não? Vou te responder. É pra isso. Pra dar uma forcinha quando o filho tá precisando. Pra dar uma travadinha quando ele tá pedindo limite. Agora, nessa situação especial, nessa ocasião, assim, agora, exatamente agora, eu não vou dar uma forcinha, uma travadinha, não. Eu vou te empurrar pra felicidade sem rede de proteção, entendeu? Olha aqui. Ó. Essa foto, né? Tá vendo essa imagem? Tá, Luciana? Presta atenção que ela tem uma coisa muito importante pra te dizer. Ouça. Oi. Eu sou a Luciana. Eu sou uma menina linda. Cheia de talento. Eu tenho muitos sonhos, desejos. Tenho capacidades. E, por incrível coincidência, sou eu. Aí você. Nossa, que surpresa. Você que está sentadinha aí nessa cadeira, acorda, menina. Desperta pra vida. Agora eu. Ô, Luciana, ouve o que ela tá dizendo. Ah, pera, 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 que ela não acabou. Vou fazer uma coisinha. Tá falando aqui embaixo. Figura. Pera aí, pera aí. Figura, mãe. Que foi? Você tá fazendo teatro, mãe. Ah, quem me dera. Ó, tá insistindo, tá insistindo. Pera aí, pera aí. Pera aí, o que que é? Fala. Ah. Ela tá dizendo que não temos tempo a perder, que tem que ser hoje e que, que, que o bonde tá passando e que não tem bilhete de volta. É isso. Que bonde, mãe. Bonde, isso nem existe mais. É, não tem bonde, não. Se você gosta, você tem medo. E aí, como é que vocês estão? Oi, Isabel. Bom. Oi, Bel. Finalmente. Jorge, sua paixão. Isabel, vamos procurar um lugarzinho só pra nós dois? Não. Não, aqui tá ótimo. Lugarzinho estratégico, ó. Ó, podem namorar, podem se beijar, porque eu não vejo, não ouço e não falo nada, tá? Você não segura essa sua língua, hein? Você tanto fez que conseguiu, né, paixão? Ô, Jorge, deixa eu te falar. Eu vou ser a maior e a melhor ex-cunhada do mundo. Porque a Luciana, ó, 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 há muito tempo tá em outra. E, ó, eu posso garantir que a tetraplegia... É assim que fala, doutor? Eu garanto que a tetraplegia não impediu ela de fazer nada, viu? E agora, Jesus... Agora, agora somos duas da família apaixonadas por um médico. Eu com o meu ginecologista obstetra e a Lu com neurocirurgião exclusivo. Isabel, eu tô indo embora. Eu acho que é melhor você vir comigo. Você já bebeu demais por hoje? Isabel, você me desculpa a delicadeza, mas eu vou pedir pra você se retirar e arranjar uma mesa pra você. Você não tem vergonha na cara, não? Tenho sim, paixão! Por isso eu não teria coragem de dar em cima do namorado da minha melhor amiga. Por isso eu não tenho coragem de dar em cima do namorado da minha melhor amiga. Calma, não precisa. Não precisa. Não precisa. Eu tenho vontade de que eu vou soltar, de que eu vou soltar. Vamos embora, paixão. Vamos embora. Vem. Muito sensíveis vocês dois, sabia? É, o que eu tô dizendo não é novidade nenhuma. É paixão e Jorge, Luciano e Miguel. E são gêmeos ainda. Podiam casar no mesmo dia. Louca. Você vai cuidar dessa sua detenteira, não impede isso. O que é isso? Para, paixão. Aí, pelo amor. Paixão. 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 Do, 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 do! Do, 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 do! Do, do, do. Do. Do, 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 do. E aqui no cara estava. Peraí, paixão. Calma. Calma, paixão. Calma, paixão. Capelo! Para! Para! Desculpa, Jorge. Desculpa. Olha, posso te garantir que eu nunca bebi, tá? Eu não sou de beber. Então você não precisa fugir de mim. Põe um vacilo, não vai mais acontecer. Eu não tenho razão pra fugir de você. E eu sei que essas coisas acontecem. Tá bom, não dessa forma. Olha, eu te levo pra casa. Amanhã vai ficar tudo bem de novo. As pessoas não deviam se ofender com a verdade. Você não acha? Só que é mentira. Não, Isabel, é complicado. Tem gente que prefere não saber a verdade. Prefere viver enganado. Tudo bem, vai. Leva pra casa, mas eu tô começando a ficar enjoada. Acho que foi a uva. Só falta agora vomitar na tua frente. E aí eu vou querer desaparecer de vergonha. Então vou pra praia, me jogar na água, você me afoga de uma vez. Se você não se lembra, eu sou médico. Essas coisas não me impressionam. Eu não quero que você vá... Eu não quero que você vá... Melhor... Eu não quero que você frequente a produtora dos seus desfiles, dos seus ensaios fotográficos. Eu quero que você veja essa relação da sua vida com a produtora, com... Com Osmar, com fotógrafos, modelos. Eu quero que você veja tudo isso como uma página virada... De quando você era solteira. Você não tá me pedindo um favor. Mas a renúncia de uma parte da minha vida. Se não a mais feliz... Uma das mais felizes. Você não... Você não consegue me colocar em primeiro lugar na sua vida? Não. Marcos... Pra eu amar você... Olha, pra eu amar os meus pais... Os meus irmãos, os meus amigos... É preciso que eu me ame. E como é que eu vou me amar se eu não for feliz? Eu pensei que você... Fosse entender o meu lado. Eu entendo o seu lado. Só que ele não tá acima do meu. Meu irmão, nós temos que ser felizes e juntos. Só que pra isso é preciso que a gente seja felizes e separados também. Deu pra entender? Deu. Boa noite. Boa noite. Você vai dormir sem me dar o beijo de boa noite que você dá todo dia? Desculpe. Não me queira mal só porque eu quero ser feliz à minha maneira e não à sua. Tá bom? Aham. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E assim ficou pronto.